A Universidade Federal de Sergipe costuma celebrar seu aniversário, que é também aniversário da independência intelectual de Sergipe. Ao completar 50 anos, as celebrações se repetem e trazem à tona momentos da vida da instituição, aqui pensados através da ótica de uma professora que viu a universidade nascer num contexto especial da vida sergipana. As agluras do regime militar eram contrabalançadas pelas esperanças e pela euforia que trazia o estabelecimento da Petrobras e também pela instalação da Universidade Federal de Sergipe, animando esperanças, embalando sonhos, anunciando progresso. Quando a UFES foi instalada, eu já era professora da Faculdade Católica de Filosofia e, desse modo, foi incorporada à Universidade Nascente. Ajudei a construí-la com o ensino de antropologia, com a pesquisa, com a extensão, sobretudo, na área cultural. Dotada no Centro de Educação e Ciências Humanas, o CSH, Acompanhei a transferência da Universidade, que antes era espalhada em vários prédios na cidade, para o campus universitário, onde se deu a integração dos alunos e professores nos vários centros. Os cursos do CSH, que no início eram poucos, formaram gerações de professores e de vários outros profissionais que abriram caminhos de pesquisa sistemática voltada para a realidade sergipana. De modo que, quando a UFES completou 30 anos, mais de um terço das pesquisas da instituição estavam localizadas no CSH, possibilitando a elaboração de uma produção acadêmica identificada com as necessidades da terra e da gente de sergipe. Muitas delas geraram resultados e acervos materiais que levaram à instalação do Museu do Homem Sergipano, um local de memória e de divulgação da produção da UFES entre os estudantes e o público em geral. Vi nascer e fenecer o FASC, o Festival de Arte de São Cristóvão, talvez o maior evento cultural do Estado, se não pela sua duração, mas pela amplitude, diversidade e excelência de sua programação, agregando produções artísticas de diferentes partes do Brasil. O FASC está de volta, incorporando as demandas de hoje. No novo milênio, a UFES cresceu muito, aumentou vertiginosamente o número de alunos, de professores qualificados, de cursos de graduação e de pós-graduação. A Universidade interiorizou-se, espalhou o campo em seis municípios, tornou-se moderna e vitoriosa. Nessa hora de comemorações de meio século de existência da nossa Universidade, gostaria de enfatizar o necessário cuidado com a memória da instituição, presente em suportes diversos e muitas vezes dispersos. Por fim, eu desejo fazer um registro de gratidão a todos os que ajudaram a construir a Universidade Federal de Sergipe. E o FASC, evocando os que partiram para sempre, homenageados em glória, os que se aposentaram da lida universitária, recompensados da luta, os que ficaram e os que chegaram abrindo caminhos. Todos participantes e herdeiros da vitória. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto